Parece que eu não consegui abrir o balde, mas está aí a bichora. Olha só gente, veio um vendaval lascado aqui, mais chuva. Bom dia pessoal, eu sou o Luciano e esse é o canal Expandindo Mundos, aqui onde a gente está tentando viver uma vida simples. A gente está tentando concluir uma volta de bicicleta por todas as regiões do Brasil, a gente já fez quase metade disso. E a gente também está tentando viver uma vida mais sustentável, mais saudável, produzindo nosso próprio alimento aqui no sítio. Eu sou o Luciano, tem também a Ana Clara e o Gustavo. Eu e a Ana Clara, a gente está aqui no oeste do Paraná, cuidando do sítio. E o Gustavo está viajando de bicicleta lá no sertão do Ceará. E vamos a algumas atualizações do vídeo anterior. Tobatona funcionou, olha o esqueminha aqui, aciona a roçadeira, desliga, aciona, desliga. Aprovado! Eu fiz umas roçadas com o Realigente, ajudou demais, porque assim eu evito de passar muito tempo com aquelas roçadeiras que vai nas costas. Como vocês já sabem, eu parei de viajar de bicicleta, estava lá em Brasília por conta de um probleminha de coluna, depois a gente parou da pandemia, né? E aí eu estou buscando formas para que eu consiga trabalhar aqui no sítio mesmo com esse probleminha nas costas. Outra coisa que eu fiz essa semana aqui foi uma semeadeira bico de pato. Olha só, a gente põe a semente aqui em cima, nesse negócio de ser adaptado aqui, aqui aciona a abertura da soltura da semente. E aqui é o bico de pato, que olha, vai fazer isso aqui dentro do solo. Isso aqui é muito importante na agrofloresta, porque é um bico como se fosse um cone invertido, então ele consegue perfurar matéria orgânica. Eu vi algo parecido na internet, mas acabei montando uma no nosso jeitinho. A agrofloresta ainda não tem muitos equipamentos apropriados, porque aquela matraca, eles chamam aquela plantadeira manual convencional, ela tem um bico mais largão aqui e a gente não consegue às vezes perfurar matéria orgânica. E outra que, às vezes o plantio, a gente não consegue plantar com precisão de semente a semente naquela plantadeira, na matraca, aquela convencional. Porque ela acaba às vezes jogando duas, três sementes juntas e aqui eu consigo jogar de uma em uma semente no plantio. E também eu posso plantar de forma variada, eu posso plantar um feijão e um milho, um feijão e um milho, abóbora. E eu posso, seguindo a linha, já fazendo essa diversidade de plantio e ainda perfurando matéria orgânica. E eu ando testando, eu fiz ela ontem, fiz uns testes aqui, parece que até em solo molhado ela tem funcionado melhor do que a outra máquina. E esse aqui é o bicão dessa outra máquina. Pra quem não conhece, essa então é a matraca, também chamada de Peck-Peck. Outra atualização, mais uma cobra, gente. Essa aqui eu quase que não consegui prender. Acabei de achar outra cascavel aqui e vir. Tratar o, pegar a comida aqui para os cachorros, entrando na porta, olha. Sorte que estão com as... Estão andando de perneira, olha o quanto é lado agora, hein. Nossa, olha, está armando o bote. Parece que eu não consegui abrir o balde, mas está aí a bichona. Você quer esperto, né, garoto? Você sabe, é notável como os cachorros já agem diferente quando tem cobra, né. É meio instintivo, assim. Tanto nós, como os animais lidar com esses bichos. Estudo material de reaproveitamento. Peguei no ferro velho esse tubo aqui mais comprido, é um tubo mais fino. Aqui usei um tubo mais grosso, mais reforçado para ser a ponteira no solo. Essa parte aqui tem 13 centímetros. Isso aqui tem uns 6 centímetros. Daqui da ponta até aqui o acionador tem um metro. Tem mais uma ponta lá de uns 10 centímetros para cima com a boca de garrafa pet. Guidão de bicicleta. Um pezinho de bicicleta. E pronto. Está aí. Gastei muito pouco para fazer isso. Gente, isso aqui agiliza. Porque antes eu ficava numa enxadinha, assim. Abria buraco, jogava uma semente, né. E às vezes é um plantio rápido, não adianta pegar outros equipamentos. Mas agora com isso aqui, ficou muito fácil. E é aquilo, né. Eu não vou precisar ficar me agachando para cavocar ou para pôr a semente igual eu fazia antes. E hoje eu acho que vai rolar um manejinho aqui na horta. Vou rolar com a Aninha. Alguém pode estar achando que isso aqui é lenha. Mas não é lenha não, viu. Não é para lenha. Isso aqui é matéria orgânica que a gente está acumulando lá. Tem grama e tem troncos para a gente fazer horta toda coberta. A gente não vê terra exposta, não vê ferida no solo. Nem sempre dá para ter um monte de matéria orgânica ou ter o solo totalmente coberto. Mas a gente está fazendo o possível. E é o mais indicado para a gente cultivar o máximo de vida no solo. Tanto que até agora um dos manejos que a gente vai ter que fazer é colocar grama nas partes que já está ficando o solo descoberto. Vou ver lá com a Ana que a gente tem umas mudinhas para passar para os canteiros ver se ela vai fazer isso ainda hoje. E aí a gente mostra para vocês também. Olá! O Thor que está de olho nesse abacate. Eu quero comer tudo. Lembra quando deu bastante abacate aqui e daí caía no chão e o Thor comia todos os abacates. Ele adora. Eu gosto de abacate mesmo. Eu gosto de abuticar, eu gosto de banana. É a primeira vez que eu vou plantar morango, né? Então eu já peguei uma mudinha. Eu não sei se isso é positivo ou não, mas eu já peguei uma mudinha que já está começando a produzir. Vai ser uma experiência. A gente pretende plantar mais moranguinho, né? Então vai ser um moranguinho de experiência. Aí eu peguei também um pimentão verde. Ele é muito gostoso para colocar em tudo. A gente coloca desde os refogados até no feijão, assim. E é muito massa. Olha só. Olha só. Esqueci de pegar a foicinha velha de guerra. Vamos lá. Para a gente, às vezes, ver o solo exposto parece até uma coisa ruim. Assim, para mim parece que eu já associei que essa cobertura, né? Essa matéria orgânica vai proteger. E as plantinhas agradecem, né? Com essa umidade retida e a vida vai pulsando. Olha, bem coberto. Como eu falei, esse é aquele canteiro que tem os troncos por baixo. Então eu faço a bequerraba aqui, olha. Não sei se dá para ver. Tem um tronco aqui, olha. Isso aqui é um monte de grama do jardim onde a Ana pegou. Olha só a quantidade, né? Uma quantidade muito boa. Além disso, vocês viram no vídeo que eu acelerei aí, que eu fiz uma poda. Dei condição de entrar mais luz aqui na horta. Está uma porcaria esse tripé, hein? Na hora de arrumar outro. Estávamos devendo de fazer uma poda por aqui. E aí eu cortei bastante dessa uva japonesa, essa planta que a gente tem bastante aqui na horta. E aí eu faço uma poda controlada, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma melancia. Se eu deixar ela muito exposta no sol, ela cozinha do sol, né? Então eu tenho um macho aqui, olha. Fazendo uma sombra para ela e também umas uvas japonesas. Então aqui eu já não tirei muitos galhos. Mais para cá, olha. Onde tem a pimenta biquinha. Cheio de pimentinhas. Cheio, cheio, cheio. E aqui eu deixei entrar mais luz, manjericão também. Porque são plantas que já estavam precisando, né? E galera, olha só o verde no chão. A quantidade de material podado. E o conceito que a gente vem trabalhando, isso aqui é uma benção. Isso aqui é material que às vezes a gente não precisa trazer de fora. É a cobertura que está sendo produzida aqui no próprio espaço da horta. Teve alguém que perguntou, perguntou, comentou que a gente não come frutas. Olha os mamõezinhos crescendo aqui. As nossas frutas, elas são bastante prejudicadas pela geada. Especialmente pela última geada que aconteceu, que foi muito forte. Então, agora que as plantas estão começando a se recuperar, né? Agora que a gente está entrando para o outono, indo para o inverno de novo. Mas esse é o clima daqui do sul, é isso. A gente que planta plantas que são suscetíveis. É isso, agora ele está começando a recuperar. Em breve a gente vai ter bastante banana. A gente vai mostrar para vocês as colheitas de banana, de mamão. Espero que dê para colher. A gente acaba não comendo tanta fruta porque a gente acaba então respeitando essa sazonalidade. Que a gente tem um inverno bastante frio, um verão bastante quente. No mercado as frutas são muito caras. Então, acho que respeitar essa sazonalidade é bom para o bolso. E também, algo muito importante, é também bom para a gente economizar energia no planeta. Porque às vezes trazer alimento de muito longe, a gente queima muito combustível, diesel, sei lá. E desgasta todo o equipamento em uma processão. Às vezes para trazer fruta e alimentos de muito longe. Então, sazonalidade é entender que cada planta, frutas, verduras, legumes, eles têm o seu tempo. Nem todos eles produzem o ano todo. Eu acredito que a maioria não produz o ano todo. Então, eu acho muito interessante esse aspecto da gente entender quando cada um produz melhor. Então, a gente vai estar respeitando essa dinâmica da natureza. Os produtos também no mercado vão ser mais acessíveis. Aqui a gente tem nossas batatinhas de horta. Lá tem batata doce. Essa leirinha aqui, esse canteiro. Anteriormente a gente tinha cebola, né? No que saiu lá do inverno, a gente tirou a cebola e colocou as batatas por aqui. Em breve a gente tem que colhê-las. E outra coisa que a nacionalidade ajuda é que facilita muito para o agricultor. É um grande incentivo, especialmente para os pequenos agricultores. Que muitas vezes não conseguem produzir os mesmos alimentos todo ano. Por exemplo, depende das culturas. Eu vou supor aqui o tomate, né? Você vai precisar de uma estufa, vai precisar de espaços com temperatura, com luz, com condições controladas. E tem agricultores que não têm esses recursos. E mesmo que o agricultor tenha esses recursos, acaba se tornando uma agricultura mais cara. Isso é mais caro tanto num quesito, se a gente pensar, de sustentabilidade, de recursos que a gente usa na natureza. Quanto também acaba levando uma comida um pouco mais cara para o consumidor final, que é a gente. Então se até os próprios consumidores começam a buscar, a gente começa a buscar alimentos da época. A gente incentiva também que esses agricultores tenham melhores condições de prosperarem ali na lida com a terra. Então a gente valoriza essa lida com a terra. E outro ponto também que eu acho legal é que buscando alimentos sazonais, a gente vai acabar entrando numa variedade de alimentos maior. Porque, por exemplo, se a gente vê que agora já não é época mais de couve, agora eu vou procurar uma planta que eu possa me alimentar que dê bem na época. Então eu vou trocando o meu cardápio para a manutenção da nossa saúde e isso acaba sendo bem positivo. Eu morei alguns anos na cidade e me recordo que se conectar com essa sazonalidade era muito difícil lá. Porque a gente acaba que o mercado acha meios de trazer esse alimento, seja lá de onde for, para manter isso no mercado. E já aqui no sítio a gente já se conecta mais com os processos naturais, naturalmente, porque está na lida ali, a gente vê o que produz, o que não produz. Não respeitar essa sazonalidade, no meu ponto de vista, às vezes, representa um pouco dessa desconexão com os períodos e os ciclos que a natureza funciona. E aqui no canal a gente compartilha muito das experiências que a gente vem tendo. Tem alguns assuntos que a gente não tem um conhecimento avançado, mas a gente está buscando aprender e compartilhando aqui com vocês. E espero que isso seja bacana e que a gente possa ir aprendendo mais junto aqui, trocando ideias através do canal. E eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui acompanhando esse projeto que a gente se doa de coração. E uma das formas de que se o projeto fizer sentido para vocês, que vocês podem ajudar, é curtindo o vídeo, compartilhando com aquelas pessoas. Não custa nada, gente. Ajuda muito, ajuda muito. Com aquelas pessoas que às vezes vocês acham que se conectam com isso também, porque daí a gente vai formando, eu acredito que uma rede de apoio, né? A gente vai se fortalecendo cada vez mais. Olha só, gente. Veio um vendaval mascado aqui, olha. Mais chuva. Há vários dias aí chovendo. Olha só. Olha como os eucalipos estão ficando. A primeira ideia é do barulhão do Tati. Do vento. Coincidência ou não, talvez nada é por acaso, né? De novo, eu encontrei cobra num dia, no outro deu chuva forte, com vento. Chuva pesada mesmo. A segunda vez que aconteceu isso, nessa semana. Já estamos sem energia elétrica e não tem como não ficar tenso.